Música Você que tem algum processo em andamento no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, fique tranquilo. Estamos em isolamento social, porém, trabalhando em casa, produzindo normalmente para atendê-lo nesse período difícil. O trabalho remoto é uma realidade que tem contribuído para a efetividade da prestação jurisdicional. A produtividade, inclusive, tem aumentado os números. E nós, servidores, estamos empenhados, trabalhando para que cada dia isso melhore. Em meio a essa pandemia, mais uma vez os servidores do Poder Judiciário mostraram a sua força. Embora fisicamente separados, todos permanecemos reunidos no regular desempenho das nossas funções, buscando proporcionar ao jurisdicionado a concretude do seu direito. Somos todos TJMS. Trabalhando por uma justiça eficiente sempre. Saboshirt Troca 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 Troca